Fala moçada, beleza? Bom, chegaram mais nove produtos importados da China aqui, todos eles sem taxa. É claro que tem alguns fones e alguns com cancelamento de ruído, inclusive, mas dessa vez eu comprei também duas câmeras, tem muita gente buscando aí por câmeras para importar, então eu trouxe aqui dois tipos diferentes. Então assiste esse vídeo até o final para você conferir quais são os próximos reviews que sairão aqui no canal, beleza? Todos os links desses produtos aqui vão estar aqui na descrição, e os fones que eu for testando, é claro, eu vou sempre adicionando na minha tabela comparativa, que foi feita para te ajudar a decidir qual o melhor para o que você procura. Então, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar os novos vídeos aqui. Ah, e deixa aqui nos comentários também qual desses produtos que eu vou mostrar aqui hoje que você quer ver o review primeiro. Isso ajuda demais eu organizar a ordem deles aqui, tá bom? Bom, e como tem muita coisa para mostrar, não vou ficar enrolando muito não, tá? Vamos aqui para o primeiro. Bom, esse daqui é o Soundpeats True Air 2. É um fone muito bom aí pelas especificações e pelas recomendações de todo mundo. Vejo muita gente falando bem desses fones aqui. Acabei dando uma riscada aqui na caixa, né? Beleza. Bom, demoraram aí 20 dias para chegar e ele está por volta dos R$170,00. Ele é um fone que foi muito pedido aqui nos comentários. É um fone já do estilo auricular. Esse tem disponível aí nas cores branco, preto e um verde hortelã também. Vamos ver o que mais que tem aqui na caixa. Ele tem aqui o chip Qualcomm QCC3040 e o APTX. já é um fone aí com Bluetooth 5.2 e ele tem cancelamento de ruído em ligações, tá? Olha, a Soundpeats sempre manda aqui o cartão dele de garantia, falando, ó, são 24 meses de garantia. Bem bacana, hein? Geralmente são 12 meses só e eles garantem aí 2 anos, o que é muito bom. Vamos ver o que mais que vem aqui. Ó, vou mostrar logo os acessórios. Um cabo bem curtinho de carregamento USB tipo C. E como ele é auricular, não tem mais nada aqui. Aqui embaixo, o manual dele. Ó, vê que o manual é bem completo mesmo. Cara, são muito bons mesmo, de altíssima qualidade esses fones da Soundpeats. Tem aqui em várias línguas, em inglês, chinês, japonês, mas não tem o português. Mas, ó, bem completinho mesmo o manual. E aqui o fone. Retirar aqui esse plástico. Olha só a case dele, tanto que é bonita. Não tem nada escrito aqui embaixo. Aqui tem um ledzinho, a entrada para o carregamento USB tipo C. Ó. Bem bonito, hein? Bom, ele vem aqui com esse plástico aqui para poder evitar o carregamento, né? Vou retirar ele aqui. Olha só. A case bacana. Bem pequena, bem compacta. Os fones são muito bonitos. Olha, eu acho que se fossem pretos, não seriam tão bonitos igual o branco. Ainda bem que eu escolhi o branco. Olha só os detalhes dele. Geralmente, esses fones, né, eles sempre utilizam esse mesmo design aqui, que lembra muito os fones da Apple. Isso aqui deixa o encaixe muito bom, muito seguro e muito confortável, tá? Olha só. Tem aqui um led. Provavelmente isso aqui está indicando que ele está buscando a conexão. Aqui provavelmente é um microfone para o cancelamento de ruído em ligações. O acionamento dele é por toques. E no anúncio dele fala que são 5 horas de uso contínuo. Eu tenho testado excelentes fones auriculares, então se você prefere esse tipo de fone aqui, dá uma olhada lá na minha tabela comparativa para você ver qual está sendo o melhor que eu já testei atualmente. Esse aqui eu acho que vai ter um lugar importante lá, hein? Soundpeats costuma trazer produtos muito bons, mas vamos ver. Bom, vamos lá para o próximo. Até achei a embalagem dele aqui um pouco grande demais, né? Mas esse é bom, que está bem embaladinho. Olha só, bem grande mesmo para o tamanho dele. Bom, esse aqui já é o fone da Realme. É o primeiro fone deles que eu vou testar e eu comprei aqui o Buds Air Pro, que já é o fone deles com cancelamento de ruído, mas eu comprei também o Realme Q Buds e ele ainda não chegou, não sei porquê, está atrasando demais isso aqui. Esse aqui demorou 17 dias para chegar e ele está custando aí por volta dos R$360,00. Tem disponível ele na cor branco e preto. Parece ser um fone excelente, olha só. Design bem bonito. Então vamos lá, vamos ver o que tem de especificação aqui. O Bluetooth dele é o 5.0, tá? Aqui ele fala que ele tem o cancelamento de ruído ativo, que cancela até 35 decibéis. Ele tem o modo jogo também, são 25 horas totais de bateria, com certeza aqui com a case, né? Drive de 10 milímetros, tem o modo transparência e dois microfones para o cancelamento de ruído em ligações. Bom, bem bacana, olha só. Embalagem muito bem feita, né? Vamos ver aqui por dentro. Olha aí. Vamos ver aqui o manual dele. Olha, bem bacana, hein? Gostei mesmo. Primeira vez que eu testo um produto da Realme. Parece ser muito bom. Está aqui as instruções para colocar os fones, para selecionar a borrachinha aí que encaixa melhor no ouvido. As funções dele para passar para a próxima música, para dar play, pause, responder e encerrar a chamada. É, ele não fala nada aqui de retornar a música. Será que não tem? Aqui para mudar do modo cancelamento de ruído para o modo jogo. Segurar por dois segundos. Beleza, aqui eu vou testar direitinho. Mas parece que não tem como retornar a música, hein? Está aqui o fone. Vamos ver primeiro aqui os acessórios. Difícil de sair aqui. Mas vamos lá. Olha só, o cabinho curto também. Amarelinho também aqui, USB tipo C. E aqui, quantos pares? Três, dois, três, três pares de borrachinhas extra. E aqui o fone. Olha só, eu gosto muito disso aqui, ó. É um fone bem compacto, está vendo? Um design que favorece muito para quem gosta de carregar os fones aí no bolso, né? Olha só, muito bonito. Tem só um ledzinho aqui. Provavelmente ele vai acender, ó. Acendeu o ledzinho agora. Vamos retirar ele aqui. Muito bem feito, viu? Realme está de parabéns. Olha só, tem as escritas aqui na tampa. Olha, o design dos fones, ele parece bastante aí com o dos AirPods Pro, né? E eu gosto muito desse design também, porque ele é o tipo que ele encaixa muito bem no ouvido, né? Tem muitos fones aí que dependem bastante da borrachinha para poder encaixar. E dependendo do tamanho do ouvido ou do tamanho da borrachinha que ele escolhe, não vai ficar fixo. Esse design aqui, ele fixa muito bem, tá? Então aqui, ó. Microfone. Microfone. Não tem aqui na parte de baixo. Bom, bem bonito. Ele tem o protocolo IPX4, cancelamento de ruído ativo, modo ambiente, modo jogo. Tem sensor de uso. Então isso aqui pode ser que não seja um microfone, mas sim um sensor de uso. Tá mais para ser microfone aqui. Talvez aqui para o cancelamento de ruído em ligações. São 5 horas de uso contínuo com o cancelamento de ruído ligado no volume em 50%. E 6 horas com o cancelamento de ruído desligado, tá? Eles falam sempre aí 50%, então a gente tem que avaliar bem isso aí. Porque um grande problema de fones com cancelamento de ruído é justamente a bateria, tá? Mas ele é um fone bem completo, como você pode ver, tem tudo nele. E ele ainda bem com o aplicativo, né? Tem o aplicativo da Realme. Não consegui ver nada aqui sobre esse aplicativo. Mas ele tem o aplicativo da Realme, sim. Tem que ver se é possível configurar os toques, se não é possível. Como que funciona isso, né? Para que a gente vai usar esse aplicativo? Mas bem bacana. Gostei bastante aí do acabamento dos fones, do tamanho. É bem compacto. Realmente bem promissor, tá? Está custando aí por volta dos R$360, então tem que valer a pena. Sim, esse aqui é mais um fone. Dessa vez é um fone da Bezels. Olha só, o fone auricular. Esse aqui é o W05. Demorou aí por volta de 20 dias para chegar. E ele está custando hoje por volta dos R$190, tá? Abrir aqui direitinho, tomar cuidado para não estragar a caixa dele. Bom, ele está disponível aí na cor branco, preto, verde e azul. Nem lembro qual foi a cor que eu escolhi. Esse aqui parece ser um azul, né? Não sei. Mas vamos lá. Ele tem aqui, ó, sensor de detecção de uso. Não sei se está dando para você ler. Ele tem um sensor de detecção de uso, que é aquele que detecta quando você retira o fone do ouvido. E ele pausa quando você volta para dentro do ouvido. Ele dá play novamente. Aqui atrás, ver se tem algumas especificações aqui. Ah, bateria, 400 mAh. Da case. Bluetooth 5.0. USB tipo C. Bom, é isso aí. Vamos abrir ele aqui. Olha só, bem bacana. Está aqui o manual dele. Vamos ver se ele está aqui só em chinês, né? Não, em inglês também. Aqui é o certificado de garantia. Certificado de garantia. Bom, não vou ficar procurando aqui agora, mas deve ser aí um ano também. Aqui um adesivozinho da Bezos. Vem aqui com um cabo já maior, ó. Não é aqueles cabozinhos curtinhos, aquela burrinhagem de cabo, né? Um cabo mais longo, né? USB tipo C. Vamos ver se aqui embaixo tem alguma coisa. Não tem nada. Olha, exatamente. Eu escolhi a cor azul. Ele tem essa alcinha aqui, ó. Alcinha de silicone. Muito bem feito. A case é um pouco grande, né? Não é tão pequena assim, mas ela é fina. Então acaba ficando aí bem tranquilo também de carregar, né? Olha só. Bonito os fones. Vou tirar aqui... Esse plástico aqui do contato. Vou tirar de cá também. Pra ele já carregar os fones. Beleza. Olha só. Bem bonito, né? Ele tem uma hacha aqui bem comprida e fina. Não sei se vai ficar muito legal esse design aí, mas... É muito bem feito. Muito bem acabado. Olha só. A case tem esses LEDs aqui. Isso aqui deve informar como é que tá a carga dela. Ah, tem um botãozinho aqui, ó. Quando você aperta, ele acende. Mostrando como que tá a carga. Inclusive, a carga tá cheia. Ele tem um ledzinho aqui na parte de fora. Isso aqui, não sei se é microfone. Aqui parece ser um microfone. E a cabeça aqui, com o mesmo formato. Com o mesmo design aí dos AirPods. Então aí, um encaixe muito bom. Muito confortável. E acionamento dele por toques aqui, né? Bom, bem bacana. Ele diz aí no anúncio que são 4 horas de uso contínuo com 70% do volume. Bluetooth 5.0 e ele tem sensor de uso. Ah, então provavelmente esse aqui é o sensor que identifica se você tá com ele no ouvido ou não. E ele vai pausar e dar play. Beleza? Bom, agora eu vou mudar um pouco. Sai um pouco aí de fone de ouvido. E essa daqui é a primeira câmera que eu trouxe. Olha só, pequenininha, né? Olha, bem amassado, né? Ó, tristeza, né? Vamos ver aqui. Bom, isso aqui é uma mini câmera espiã, tá? Muita gente me pergunta no vídeo de câmera espiã porque eu já trouxe uma outra aqui. E como muita gente pergunta sobre câmeras aí, principalmente que podem ficar ligadas na tomada ou que não precisam do cartão de memória, que tem como você acessar ela por Wi-Fi, eu resolvi trazer essa outra câmera aqui. Bom, eu achei que ela fosse bem menor, né? Olha só. Tanto que é engraçado, né? Você compra as coisas na China, você espera uma coisa e chega outra. Tá, provavelmente tá falando esse diâmetro lá na especificação e eu não chequei. Mas ela não é bem uma câmera espiã, né? Olha só o tamanho dela. É uma câmera grande, olha só, pra você ver em comparação com o relógio aí, ó. Tá maior até que a caixa do relógio, né? Então... Bom, eu esperaria uma mini câmera espiã, mas tá, é uma câmera que filma em Full HD, tem visão noturna, detecção de movimento e Wi-Fi. Ah, e você consegue assistir pelo celular, consegue gravar também, mas aí você tem que colocar aqui um cartão de memória, ó. Ele não veio aqui com o microSD porque eu não comprei com ele. Você pode escolher comprar com o microSD também. Tem aqui o botão pra ligar ela. Ó, ligou já, tá com bateria. Mas tem vários modos aqui, tem que aprender a mexer. Tá aqui o manualzinho dela. Ó, manualzinho em inglês. E aqui o cabinho pra carregamento. Pode ver que esse cabo aqui é duro, ó. Justamente porque você pode ligar ele em alguma tomada, né? Deixar carregando enquanto você tá aqui com ela conectada. E pronto, ela tá aqui gravando enquanto está carregada. Ou seja, a outra que eu testei, você só conseguiria filmar o tempo que a bateria durasse. Nesse caso aqui, como ela funciona enquanto tá carregando, ela não vai parar nunca. E você pode ficar visualizando ali no seu celular através do programa. Aqui tem um imã pra você conectar ela. E aí você também escolher a posição que você quer colar. E aqui um adesivo. Bom, vamos lá, né? Já me decepcionei um pouco aí. Demorou em torno de 24 dias pra chegar. E ela custa em torno de R$75. Pelo menos ela é barata, né? Então vamos ver como é que vai ser essa qualidade. Mas já não é uma mini câmera espiã. Bom, e pra quem gosta de réplica, esse aqui é mais uma réplica dos AirPods da Apple. Mas é do AirPods 2, segundo o vendedor, né? Vamos ver aqui. E ele mandou dois fones, tá? Um outro, eu nem sei o que que é. Ele falou que ia mandar com outro nome aqui. Beleza, não sei o que que é. Ah, é o LZ10. Tá vendo? Vou que ia mandar esse aqui também. Tranquilo, vamos testar. Mas vamos lá. O que eu pedi mesmo pra ele é esse. Ah, eu achava que era LP. Na verdade é IP12. IP12 Pro. Então ele já tem aqui o chip 1562M. Ele fala que a dobradiça dele é de metal. Eu sempre falei aqui. Nunca vi dobradiça de metal. Vamos ver se essa daqui é ou não. Ele é compatível com o iWatch 6. Suporta iOS e Android. Toca três vezes pra controlar o volume. E ele diz de quatro a cinco horas de uso contínuo. Isso aqui eu também duvido. Até hoje eu não consegui uma réplica que ficasse aí mais do que três horas, três horas e meia, tá? Bom, mas é mais uma aqui dos AirPods 2. Vem aqui com o cabo de carregamento Lightning e USB normal. Aqui o manualzinho dele, que na verdade não ajuda em nada, pra falar a verdade. E aqui a case dele. Muito bonita, muito bem feito. Como os outros que eu já testei aqui também. Agora é de metal ou não é? Não. Isso aqui não é de metal. Isso aqui é um plástico. Tá? Então ele imita bastante o metal aqui, mas é um plástico. Eu até hoje não vi um que seja de metal mesmo, tá? Mas, tá aí ó, uma réplica bem bonita, né? Não tem as escritas. Só resta aí testar delay, qualidade de som, volume, bateria. Pra saber se é melhor do que o i99 1999. Que hoje ele é o topo também da tabela comparativa. Ele é a melhor réplica que eu já testei até hoje. E vamos ver se esse IP12 vai ser melhor, né? Então tá aí. Muito bem feito também. Case também muito bem feito. Essas réplicas é fora de sério, né? São muito bem feitas mesmo. Abri a case aqui. Não tá abrindo, não tá acendendo nenhum LED. Deve estar totalmente sem carga. Mas beleza. Vamos fazer o teste aí. E também tem um LZ10. Esse aqui eu nunca vi. Tá aqui o manualzinho dele. Olha só. Todo pintado. Desenho de uma bola, né? Mas ele parece que é bem parecido aí com os AirPods Pro. Olha o design. Acho que eu vou fazer um vídeo só mostrando o IP12 e esse aqui, tá? Não sei, vamos ver. Se ele for bem diferenciado mesmo, se ele for muito bom, olha só. Mostrando aqui ó, que tá carregando o lado direito. Vou tirar o lado esquerdo. Agora o lado esquerdo mostrando que tá carregando também. Interessante, né? Esse visor. Mas tá caindo bem rápido aqui. Não sei se é o percentual dele. Deve ser, né? E aqui também tem um botão traseiro. Parece aí os AirPods Pro, né? A réplica dos AirPods Pro com design um pouco diferente dos fones. E a case completamente diferente, mas com o mesmo tamanho. Carregamento USB tipo C. Aqui vai ter só o cabo de carregamento. Tá aí. Cabinho bem curtinho, USB tipo C. Beleza. Agradeço aí o vendedor. Um fone interessante. Vamos testar aí. Bom, vamos lá pra mais um fone, mas ó, não sai daí não, hein? Olha o tamanho desse pacote aqui, ó. Essa aqui é a outra câmera. Não sai daí não que já vou chegar nela. Bom, vamos abrir aqui. Esse aqui é um fone bem bacana também, ó. Só que esse aqui já é da Edifier. Edifier GM4, que é um fone gamer. É, ó. Tem um modo jogo. Vem com três pares de borrachinhas. Vamos abrir aqui. Cuidado. Pra não arranhar a caixa. Vamos lá. O Bluetooth 5.0. Tem uns LEDs. É acionado por touch. Baixa latência no modo jogo. IPX5. E tem o modo jogo. Vamos ver o que mais tem aqui. Esse é um fone que, pelo menos nas fotos, ele é muito bonito, viu? Olha só. Esses fones, esses produtos gamers, são todos assim com design diferenciado, né? As cores. Olha só. Acende tudo aqui. Não sei ainda o que significa esse LED aqui. Não sei se é a carga da case. Provavelmente sim. Aqui, ó. Bem bonito, mas é grande, né? É grande. Não é de ficar carregando, mas dá também, mas incomoda um pouco. Tá aqui a entrada pra carregamento dele. Vamos ver aqui. A gente já viu que ele tem aqui um par de borrachinhas aqui já nos fones. E aqui vem com mais dois pares e um cabo de carregamento. Vamos ver se é um cabo curtinho ou se é um cabo maior. Ó, um cabo maiorzinho. USB tipo C. E os dois pares de borrachinhas aí, cada um com um tamanho diferente. Tá aqui o manual da Edifier. Ó, tem em português. Abrir bem na página do português aqui. Beleza. Bonito. É um fone gamer. Vamos ver se ele vai ser aí confortável. Vamos tirar aqui esse adesivo. Ó. Tá aqui o lado direito dele. Acionamento aqui por toques. Ele acende esse H aqui, tá? Ó, vou colocar ele aqui pra carregar. Ó, acendeu. Não sei se você tá vendo aí. Bacana. Bem bonito. Um fone pra gamer. Vamos ver se realmente a latência dele é baixa com o modo jogo ativado. Mas tem que ver também se ele tem boa qualidade de som, né? Então, ele é IPX5 como eu falei. Bluetooth 5.0. E são 4 horas de uso contínuo mais 12 horas da case. Então, ela consegue dar mais 3 cargas completas aí nos fones. Vamos lá fazer os testes, principalmente de delay. E trago aqui o resultado pra você. Bom, agora vamos aqui pra câmera. Mas não sai daí não. Porque tem dois fones com cancelamento de ruído ativo aqui, tá? Tô precisando trocar esse canivete, né? Tá cortando nada. Bom, eu comprei uma câmera de segurança, tá? Uma câmera de segurança AI-08. Esse é o nome do modelo dela. Nem mostra aqui o modelo, né? Mas lá no anúncio fala que é o AI-08. Ah, aqui tá falando A8B. Não sei. É uma câmera Wi-Fi IP Full HD. Bem bacana, tá? Você pode comprar ela com cartão de memória ou sem cartão de memória. Vamos ver como que ela vem aqui. Ó, já é uma câmera bem mais elaborada. Caramba, olha o tamanho dela. A outra eu imaginava que fosse bem menor. E essa daqui também imaginava que ela fosse um pouquinho menor do que isso aqui. Mas beleza, né? O que importa é a qualidade. Eu não quero que ela fique escondida mesmo. Então tá aqui, ó. Um manual. Tem bastante coisa pra falar dela. Ó. Então ela tem aqui também como você conectar, além do Wi-Fi, o cabo de rede. Esse aqui eu não sei pra que que é. Esse aqui pra instalação. Uns parafusos. E olha só. Realmente ela é bem grande. Duas antenas. Bom, e não é tão caro, hein? Não é cara, na verdade. É bem barata. Demorou aí 21 dias pra chegar. E custou 130 reais, tá? Mas é claro, eu comprei sem cartão de memória, né? Se você incluir o cartão de memória, ela vai ficar mais cara. Obviamente, né? Mas olha só. Bem grande. Eu quero ver se vai funcionar, né? Tem muitos comentários bons lá de quem comprou, tá? Então parece ser bem bacana. Ela tem uma visão noturna, detecção de movimento. Ela tem microfone. Não se identifica. Acho que é aqui que fica o microfone. E ela tem um alto-falante. Então, se eu tô aqui com o celular, tô aqui na minha casa, essa câmera tá em outra casa, conectada pelo Wi-Fi lá no meu celular, eu consigo visualizar tudo que ela tá filmando e eu consigo falar no microfone que a pessoa que tá perto da câmera vai ouvir também, tá? É bem interessante, ó. Aqui é onde coloca o cartão microSD. Ó. Tem um botão aqui também, provavelmente, que deve ser de reset. Bom, e todas as coisas que eu tô te falando de acordo com a especificação, né? Eu vou testar, tá? Ela tem a certificação IP66, que ela resiste aí contra jatos d'água. Assim, é uma resistência ok, mas com certeza não é bom você colocar ela no tempo, onde vai pegar chuva e tal. E ela tem uma tecnologia que chama PTZ, que é no celular você controla ela. Então, ela vai virando aqui, ó. Ela tem um motorzinho que gira aqui 360 e gira aqui também pra cima e pra baixo. Então, pelo celular mesmo, você lá na tela do celular, movimentando, ela vai girando aqui. E como eu disse, você conversa com as pessoas que estão próximas da câmera. Você consegue gravar todas as filmagens dela em DVR, tá? Elas permanecem gravadas lá, se você tiver um DVR. E também tem como deixar ela gravada nas nuvens, tá? Mas aí, já é um pacote que você precisa pagar. Acho que tem um limite grátis lá, mas depois de um certo tempo ou de um certo armazenamento, você precisa pagar. Mas é isso aí, comprei ela justamente pelo preço e pela quantidade de pessoas que falaram que eram boas lá nos comentários do anúncio. E mais, eu vou trazer aqui, eu quero fazer todos os testes nela, verificar como configurar e trazer bem detalhado aqui pra você, pra ver se vale a pena ou não. Mas me fala aí, eu não sei se você é interessado nesse tipo de produto aqui, se alguém tem interesse. Me manda aqui nos comentários pra eu saber como é que tá aí, se o pessoal quer ou não que eu traga mais desse tipo de produto aqui também pro canal. Bom, então vamos lá pros dois últimos produtos, né? São dois fones com cancelamento de ruído ativo. E fica aqui comigo, quem ficar até o final vai ter uma surpresa aí de um produto que eu comprei, que eu importei da China. Mas eu não vou trazer pro canal porque não tem nada a ver com eletrônico. Mas que é muito bacana e que vale muito a pena, vai ajudar muito. Então é uma surpresa aí pra quem ficar até o final, beleza? Bom, esse aqui eu gravei o vídeo dele mostrando ali na tela do computador que ele era um lançamento da Bezos. Já é aí um fone com cancelamento de ruído ativo também. Fone bem bacana. E aí eu disse que eu iria trazer pra mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Então ele aqui, ó. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Modo ambiente, o Bluetooth dele é o 5.1, um driver dinâmico de 10 milímetros e antena LDS aí que melhora aí a comunicação, melhora a conexão. A gente tem que testar tudo isso na prática. Mas vamos lá. Eu também comprei aqui na versão azul, né? É um fone que parece ser bem bonito. Ele custa aí por volta de 350 reais e demorou 14 dias pra chegar. Tá aqui o manual. Aqui, algumas informações aqui também pra como colocar ele no ouvido, né? Como encaixar da forma correta, as borrachinhas que vêm. Bacana. E aqui o fone, olha só. Tanto que a forma de apresentação dele é bonita. É um fone realmente muito bonito. No anúncio mesmo lá, só nas fotos dá pra você ver que ele é bem bacana mesmo. Olha só essa cor. Muito bonito. Não dá pra negar que eles também aí se baseiam nos AirPods Pro da Apple, né? Olha só. Mas é bem bonito mesmo. Tem o botão traseiro também, o carregamento aqui. Vamos ver aqui os fones. Isso aqui é rígido, tá? Olha só. Um fone bem pequeno. Também inspirado nos AirPods Pro. E é aquele design que eu te falei, né? Mais cedo. Que é um design que fica muito bem encaixado nos ouvidos. A borrachinha dele aqui é bem macia. Com certeza vai ser bem confortável. Vamos ver o que mais que vem aqui. Bom. As borrachinhas extras, igual eu tinha falado. E o cabo de carregamento, um cabo longo de carregamento USB tipo C. Bom. É isso aí. Ele é bem bonito mesmo, ó. Opa. Colocando errado aqui. Não fica 100% encaixado aqui, né? Ó. Tem um joguinho aqui, mas acho que isso é normal dele. A case já acendeu um LED aqui. Então, ele fala lá nas especificações que ele dura 4 horas e meia com cancelamento de ruído ligado a 70% do volume. E 5 horas com cancelamento de ruído desligado, tá? E o acionamento dele é igual ao dos AirPods Pro também. Não são toques aqui, tá? São pressões aqui na lateral, beleza? Então, bem bacana. Muito bonito, tá? E realmente, ó. Gostei demais dessa cor. Muito bonito. Vamos ver aí nos testes se vai valer a pena ou não. Esse aqui é o Bezel Simul S1 Pro. Bom, então vamos lá pro último. Antes de eu mostrar a surpresa, né? Pra quem ficar aqui até o final, vai ser uma dica aí bem bacana. Esse aqui é um fone que eu já tinha trago pro canal, tá? Eu já testei ele, que é o ZMI por AirPods Pro. Mas eles me mandaram esse outro aqui porque essa daqui é a versão global, tá? Eu preciso ver o que é que tem diferente aqui. Mas é um fone aí, pra quem não conhece, é um fone que é muito bom. Ele é um fone muito parecido aí com os AirPods Pro da Apple também, tá? Muita gente copia esse design, né? Muita gente busca esse design da Apple até porque é o mais famoso, né? Então, o pessoal quer trazer aí fones bem parecidos. Então, ele é um fone que tem cancelamento de ruído ativo, modo transparência. O Bluetooth dele é o 5.2. Ele tem três microfones pro cancelamento de ruído em ligações. Então, é muito bom mesmo. A bateria dele são 10 horas de uso contínuo, tá? Então, olha só. Ele é muito bonito. Você aperta aqui, ó. Ele acende aqui a luzinha. Ele é bem bacana, ó. Bem parecido com os AirPods Pro também. Tem as escritas aqui na parte de baixo da case. Da tampa da case, né? USB tipo C. Ele é IPX4. E esse aqui é aquele fone que tem tudo adaptativo. Modo jogo, cancelamento de ruído, volume. Mas eu mostrei no review aqui que realmente eu não consegui ver nada de diferença nisso, tá? Nessa questão aí de ele adaptar o modo jogo, adaptar o cancelamento de ruído e o volume. Não consegui ver tudo isso aí. Mas eu deixei bem claro lá que é um fone excelente. Mas eu acho ele bem caro. Esse aqui tá custando R$ 590. Demoraram aí 17 dias. E R$ 590. Eu achei bem caro um fone desse aqui. Mas ele tem uma qualidade excelente sim, tá? Mostrar aqui rapidamente. Ele vem aqui também com o cabo USB tipo C. Mais dois pares de borrachinhas extra. E o manual dele de instruções. Beleza? Bom, e pra você que ficou até o final, essa daqui é a surpresa que eu tenho pra você. E você deve estar pensando aí, né? Ah, que bacana, né? É um copo. Não. Realmente é um copo. Mas é um copo térmico. É um copo muito bom. Principalmente se você gosta de tomar cerveja. Cara, isso aqui vai manter sua cerveja gelada o tempo todo. Tá? Eu fui pra praia recentemente. Eu levei esse aqui. Eu tomei cerveja gelada na praia todos os dias por causa desse copo aqui, tá? Mesmo com sol quente, ele mantém a sua bebida gelada. Ou quente, né? Se você preferir. Tomar alguma coisa quente aqui. Mas é um copo muito bom. Que vale muito a pena, tá? O amigo meu me falou sobre isso aqui. E quando ele falou o preço, eu falei, ah tá, vou pagar 120 reais no copo. Mas eu paguei 120 reais, comprei esse copo aqui e realmente valeu muito a pena. Mas se você quiser, manda aqui nos comentários que eu achei um vendedor ali que vende ele por 50 reais, tá? E é um copo exatamente igual a esse aqui. A tampa dele é um pouquinho diferente aqui, mas ele também funciona do mesmo jeito. E eu inclusive comprei 4 deles aí pra dar de presente. Então se você comprar 4 unidades, ele fica por volta de 50 reais cada copo. Então vale muito a pena, tá? E se não fosse bom, eu não estaria aqui recomendando pra você, beleza? Então, me manda aqui nos comentários se você quiser que eu vou mandar o link pra você, tranquilo? Então é isso. Se você tiver alguma sugestão de importação aqui, de reviews, manda aqui nos comentários que isso ajuda demais. Deixa também o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e continuar desenvolvendo e trazendo produtos aqui pra você. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.